Estou aqui mais uma vez, meus queridos amigos, meus queridos assistidores do YouTube, como nós falamos aqui do Sul, né? Pessoas que são fãs do canal do João Paraíba, nosso querido amigo que está nos visitando mais uma vez. Deus queira que muitas vezes regresses aqui para nós fazermos essas belas imagens para poder mostrar para o Brasil e para o mundo um pouco das nossas tradições que nós temos aqui no Sul. E desta vez, hoje, dentro do rancho do nosso estimadíssimo colega, amigo e tradicionalista, o Menta e a dona Lourdes, aqui de Getúlio Vargas. Eu apresento para vocês uma música de Luiz Menezes e um pedaço da letra, tenho parceria, é a terra que canto. Pra amar a terra que canto, não precisa que me mande. Eu nasci lá na fronteira, coração do meu rio grande, sou esta vó bem crioula, que nasceu sobre o aboio. Opa, opa, brazinho, ali no mais é o arroio. Opa, opa, brazinho, ali no mais é o arroio. Seu moço, cada cidade, a sua origem contesta, não gosta de ver bombacha, chapéu quebrado na testa. Não me importa o que ele diga, ou que ele me ache graça. Sou guasca e orgulho tenho da origem da minha raça. Sou guasca e orgulho tenho da origem da minha raça. E tu, chinoca morena, das ancas bem retovadas, ou danças bem renegridas, olhar de corça assustada. Se chega e junta o meu peito, venha sentir meu afago, venha sentir como eu sinto, vibrar a alma do pago. Venha sentir como eu sinto, vibrar a alma do pago. Meu canto é melodia, que faz eco o campo afora. Eu canto toda a beleza, dos tempos antigos de outrora. Do quero, quero nas coxilhas, do gaúcho e o cavalo. Esta terra, meus senhores, é o rio grande que lhes falo. Esta terra, meus senhores, é o rio grande que lhes falo. Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder.